Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Brasil equivale a 2%. Isso quer dizer 4 milhões de pessoas. Pelo 14º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Afascinados trans em 2017, foi 14 vezes maior do que de homens gentes. Em 2022, um total de 151 mortes, sendo 121 afascinados e 20 suicídios. As brasileiras têm nove vezes mais chances de serem afastinadas do que as travestis americanas. É muito honrado encontrar suspeitos por falta de dados, mas divulgar o nome das vítimas sem reconhecer o nome social, isso é fácil. Sem contar as violações de direitos, né? Direitos humanos e os impedimentos aos banheiros. O Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo digital. E você deve estar se perguntando, quem sou eu? Será que eu sou uma mulher trans? Muito prazer. Eu me chamo Silvana, eu sou uma mulher preta, hétero, cis. Eu sou alta e magra, estou com um belíssimo conjunto cobre. Os cabelos até um pouco abaixo do ombro e com sapato preto. Eu sou filha do Seu Vivaldo, já falecido, e da Dona Rejane, uma mulher católica apostólica romana. Uma mulher de muita fé. Eu tenho dois irmãos, o Walter e a Vânia, que sempre me ajudam quando eu preciso. Eu, apesar de não aparecer, eu sou mãe de quatro filhos. Três deles, mais de 20 anos. Luan, Miguel e Brenda. E o minha rapa do tacho, de 9 anos, é o Pierre Ri. Sou casada também com o Reginaldo. Quando eu era criança, eu cresci sendo chamada de metida. E eu não sabia o porquê. E eu fui descobrir isso depois de muito tempo, já agora na própria luta. E pra entender esse significado, eu tive que voltar muito a mim. Como assim eu sou uma pessoa metida? Logo eu, que converso com todo mundo? Eu sou muito comunicativa. Não tem como eu ser metida. E aí eu fui descobrir que o significado dessa palavra metida era empoderamento. Eu cresci uma criança muito empoderada. Graças à dona Regiane, a mulher católica apostólica romana. Eu me recordo também que antes de eu completar meus quatro anos de idade, eu conversava muito com o Fabrício. O Fabrício era minha amiga imaginária. Ele usava as mesmas roupas todos os dias. Eu ficava impressionada, porque eu adoro diversificar. Não sei se vocês se recordam daqueles uniformes escolares que tinha shorts, azul marinho e a caminheta branca com botões transparentes. Os seus cabelos eram livres, em formato de cuia. E eu me recordo perfeitamente da nossa conversa naquela época. Nós sempre falávamos sobre o futuro. O que nós teríamos para o futuro. E eu falei para ele o quê? Então, Fabrício, eu gostaria muito de deixar a minha marca, meu nome registrado na vida das pessoas. Vocês podem estar achando estranho isso, criança falar sobre o futuro. Mas era um desejo, então. De deixar meu nome gravado na vida das pessoas. E aí o Fabrício veio e me deu a ideia. Que tal você virar professora? Sabe, isso me deu a identidade. Foi o que eu fiz. Né? Eu sou formada desde 1994 no antigo magistério. Cuidei dessas crianças com muito carinho e deixei meu nome na vida delas por mais de 5 anos. Só que eu sabia que conseguiria ir além. E aí o que eu fiz? Ah, vamos fazer uma transição de carreira para levar mais conhecimento, um pouquinho mais do meu pedacinho de amor e carinho para outras pessoas. E aí eu fiz a transição de carreira. Eu saí da educação e fui me ligar na área da saúde. Então, em 2008, eu recebi o meu diploma de técnica em hemoterapia. Eu saí da educação. E aí eu fiz a transição. E aí eu fiz a transição. A primeira vez, você consegue transformar o nosso livro. Então, os dados médicos análisam de combustível. Quinta provavelmente, o nosso desenvolvimento. Quinta provavelmente, os deduinos e researching todos os comentários da casa. Ainda. Eu sou formada como técnica em hemoterapia e trabalhando em alguns hospitais em bancos distantes aqui em São Paulo, eu acabei me deparando apenas com mulheres trans realizando cirurgia nos rins ou hemodiado. Lembra que lá atrás eu falei que sempre fui curiosa, comunicativa e tudo mais? Pois é. Conversando com médicos, pacientes e enfermeiros, eles acabaram me relacionando com isso. O público LGBT, que iria ser mais, em especial as mulheres trans, que necessita permanecer com a vida e desse mundo acaba se utilizando de fitas adesivas e até mesmo cola superbomba. Eu presenciei isso com algumas das minhas modelos também. Agora eu vou contar pra vocês a história real. A história da Luísa. Não posso chorar pra não borrar maquiagem. Luísa foi uma... Luísa foi uma das... mais de mil... Luísa foi uma das mulheres trans que eu encontrei na minha trajetória na área da saúde. Ela estava na fila do transplante de rins e nós sabemos que a fila desse transplante, de órgãos no geral, está a 60 mil pessoas. E o de rins, 37 mil. Ela estava na fila do transplante e a gente seguia as segundas, quartas e sextas, porque ela fazia hemodiálise e eu, como trabalhava em bolsa de sangue, eu infundia a bolsa de sangue mesmo. E... Ela não conseguiu esperar. Ela olhou fixamente nos meus olhos. Levantou o polegar e veio a óbito. Isso me machucou tanto. O olhar dela eu lembro até hoje. E aí eu prometi pra mim mesma algo tão simples de essas meninas que passam por mim. Ninguém olha pra elas. No meu ciclo, também, eu não conhecia nenhuma mulher trans. Eu não venho de uma família de pessoas que estão LGBT. Hoje em dia, sim, eu tenho sido trans. Que, inclusive, é sócio da minha mãe. Mas, naquela época, eu desconheci até o termo aquendai. Eu não sabia o que era isso. E aí eu comecei a pesquisar. Ou seja, como eu não sei, eu tenho que pesquisar. Eu cheguei a ir até na rua ver as meninas, as formas com que elas trabalhavam. Pra saber como que elas atendiam. Porque eu não tinha esse contato. E foi aí que eu decidi criar, mesmo sem saber costurar, a única calcinha. que faz o mesmo efeito que a fita adesiva. Porém, de uma forma estatal. Essas peças, todas essas minhas peças, são peças patenteadas. E eu, quando eu pensei em produzir, mesmo sem saber costurar, eu fiquei pensando. Gente, como assim? Eu estou criando uma novidade e eu preciso patentear. O que seria isso? Vai eu, mais uma vez, pesquisar novamente como patentear um produto. E aí eu fiquei sabendo que tem escritórios que fazem isso. Escritórios de advocacia. E fui pesquisar. Bolsinha do lado e vamos atrás de alguém pra poder patentear meus produtos. Quando eu fiquei sobendo dos valores, minha cara caiu no chão. Eu sou uma mulher periférica. Eu não tenho esse valor conhecido. E quando eu criei as minhas peças, eu tive que sair do hospital. Pra ficar 100% nisso. E aí eu falei, então, não tem opção. Ou eu faço, ou eu faço. E aí, assistindo vídeos, comecei a pesquisar em vídeos. O que falava nos vídeos, eu reproduzia. Assistia de novo, reproduzia. E eu consegui patente de invenção, patente de modelo e utilidade e o registro da minha máquina. Nós estamos vivendo numa trajetória de muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Até prêmios no Cannes, nós prememos isso. Nós vemos prêmios na Argentina. É hoje. O festival que tem mais. Só no É hoje, nós trouxemos três jogos. Uma prática e quatro jogos. Aqui no Brasil, também aqui em São Paulo, também conseguimos premiações com esse filme. E por que que eu falo de mostrar tudo isso que acontece com essas meninas? Porque eu tenho um sonho. O meu sonho é levar essas calcinhas pro Sistema Único de Saúde. As minhas peças, muitas vezes, não são acessíveis. Nós sabemos da entregabilidade que nós, como que funciona. Muitas das meninas, 95%, trabalham na prescrição por não ter oportunidade. Então, por esse motivo, eu não posso deixar o meu propósito de lado e pensar só em faturamento. A minha marca fez o meu propósito. Porque se não fosse o meu propósito, eu não... É aquela promessa que eu fiz por sabiço há tempos atrás. Agora que eu consegui levar isso pras pessoas, eu não posso deixar o meu propósito cair e ficar de lado. E o financeiro falar em primeiro lugar. Então, eu quero colocar, sim, essas minhas peças no Sistema Único de Saúde e ser distribuída gratuitamente para as meninas trans próximas da região da América. E a gente... E aí, é mais uma vez, como que eu chego no tipo? Então, é pesquisas em cima de pesquisas. E nós enviamos uma ideia legislativa para que as calcinhas fossem distribuídas no Sistema Único de Saúde. Com isso, nós conseguiríamos se tornar um projeto de lei e fazer com que todas e todas percebessem as peças saudáveis da minha marca. E aí, eu deixo essa frase para vocês. Não precisa ser preto para lutar contra o racismo. E muito menos ser LGBTQIAF vai ajudar a fazer. Obrigada. 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 Obrigada.